Eu não sei o que cê está com a quantidade de mim Eu não sei o que cê está com a quantidade de mim Eu não sei o que cê está com a quantidade de mim É o novo abdô, mano eu tava lá E eu pensava que eu ia completar Seria o mais poderoso, mas acho que eu saí mais tosco que antes Do que antes eu achava que já consegui No final eu só desisti, mano Não sou uma vergonha, eu fui Tentar completar o meu flap e mano eu fui Mas eu falei porque eu sou ruim, eu sou ruim Tentei completar o meu flap e eu sou ruim Eu fui, eu fui